Olá, sou o professor José Luiz, vou mostrar hoje como ativar e algumas dicas da paleta de cores do CorelDRAW. Muita gente acaba fechando a paleta de cores sem querer e não sabe ativar novamente. Vou iniciar um arquivo novo qualquer aqui. Vamos lá ao básico, desenhar aqui um objeto. Então, nós temos aqui a paleta de cores, no canto direito. Vêm aqui algumas cores básicas. Vamos supor, eu quero que esse azul, mas num tom mais fraco. Se eu segurar aqui com o botão esquerdo, ele abre esse monte de alternativas para a cor. Então, eu sei que muita gente não sabe disso. Então, é interessante. Todas as cores aqui que eu clicar e segurar... Olha lá, todas elas têm as suas variações. Lembrando que se a cor que você quer não está aqui no visual, você pode vir aqui nas setinhas de cima e de baixo e... Olha lá, movimentar até aparecer a cor que você quer. Mesmo assim, essa aqui é a paleta de cores padrão. Se eu fechar ela... Já nem lembro mais como é que fecha. Aqui ativa o resto das cores aí. Aqui, ó, fechar. Olha lá, fechei aqui a minha paleta de cores. Como que eu faço para habilitar ela novamente? Eu vou lá no menu janela. A gente prendeu janelas de encaixe aqui, né? Para... Para objetos, né? Já as cores, elas ficam aqui, ó. Paleta de cores, ó. Aí, eu vou vir aqui. Aí, tem aqui a paleta padrão. Aqui vai ter a recente, né? Caso eu já tenha colocado alguma. Eu não coloquei nenhuma ainda, porque... Eu acabei de instalar essa versão aqui do Corel. Eu vou colocar aqui a padrão. Aí. Então, essa é a padrão que já vem aqui. Então, para desativar ela, vocês viram que eu fui lá no fechar. E para ativar, eu vim aqui no menu janela, paleta de cores. Tá? Aí, depois aqui, tem opções aí, né? Para colocar mais paletas e tal, né? Mas... É... Aí, fica aí a curiosidade de cada um aí brincar. O importante é que agora você já sabe como é que faz para fechar aqui a paleta. E você também sabe como é que faz para ativá-la. Eu vou inserir essa aula aqui no nosso curso completo de CorelDRAW, tá? Porque eu sei que muita gente fica... É... Muita gente perguntou, né? Eu tenho que ficar respondendo nos comentários. Então, agora vai ter o vídeo. Vai ficar mais fácil aí para todo mundo. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Se inscreve no canal. É... Dá o like no vídeo. Segue a gente no Instagram. Muita gente aí absorve o conteúdo das aulas, mas acaba nem se inscrevendo no canal. Então, se inscreve aí, ajuda a gente. Vou ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí